Música Salve rapaziada que curte o meu canal, aqui é o CobraGames Vamos continuar o nosso modo história aqui de Dragon Ball Kakaroto Rapaziada, isso mesmo, vamos quebrar essa montanha Vamos continuar exaltamente do dia de parou Eu liguei a nuvem voadora, porque voando é mais rápido rapaziada Então vamos aqui direto para a missão E chegamos no campo de batalha rapaziada Dá bastante like, bastante comentário, clica no gostei Clica no sininho para receber notificações de vídeos novos E vamos que vamos, velho Finalmente chega ao campo de batalha Piccolo está caído, mas ainda não está morto Música 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 Caramba, velho Vamos, Goku, chega logo Ih, já era Kamisama também vai Ih, se foi Se ferrou A nuvem voadora Agora deu ruim pra você, na moral, velho Papai! Não vou deixar você se safar com isso Cai pra cima, filho Eu sou Sayajin nascido na terra Meu nome é Soboku Vamos sair da zona de impacto E pega meu Kamehameha na fuça, seu verme E eu vou pra cima Agora eu vou sair, porque esse é perigoso Errei Pegou de leve Sai, 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 sai Lá vem, ele tá bravo Já tá todo nervosinho Nossa, nossa, tá arregaçando tudo Tá bravo, tá bravo, tá nervoso Sai, sai, sai da área de impacto E vai tomar meu Kamehameha Boa Sai, 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 sai Nossa, me pegou ainda, mano Sai, sai, sai Agora receba Boa Boa Receba meu Kamehameha, velho Droga Não vou perder pra usar ninguém como você Da hora, né, mano Da hora, né, mano Essa cena é muito icônica, velho Essa cena é muito icônica, velho E aí Eu só pedi Já era Já era Se inscreva no canal, inscreva no canal e ative o sininho. Boa Vamos mudar o campo de batalha A transformação que é o que está disponível Ok, vamos colocar né Personagem Goku Palito de super ataques Vamos colocar aqui Cadê? Ué Acho que esse golpe cai Copacorpo Kamehameha já está Rajada de energia consecutiva ainda não tinha Será que é aqui? Ah não, aqui é a transformação Ah, eu quero que ele já está Beleza Atualmente a gente está com poder Se for isso mesmo é de 6.666 de poder Ok, vamos lá Leve Vegeta para um outro campo de batalha Chegamos Boa E aí Tchau Tchau E vamos à luta. Sai, 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 sai. Pega o Mokamehameha. Ele é muito rápido, mano. Sai, 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 sai. Toma! Ainda bem que o Mokamehameha corta essa energia dele. Boa! E agora... Ai, ele escapou. Ai, caramba, não, não, não. Toma! Sai, sai, sai. Sai, sai. Boa, vamos aproveitando as brechas. Agora ele tá ficando bravo. Ai, ai, sai de perto. É o Galick Run. Esquivei e recebo meu Mokamehameha de brinde pra ser seu verbo. Ai, sai, sai. Ai, sai, sai. Mano, tá tirando nada praticamente, velho, dele, mano. Tira mais do que do Kamehameha, mano. Tira mais do que do Kamehameha. Ai, joga o Kipo não. Boa! Mano, ele tem muita energia, velho. Ih, deu ruim. Toma! Calma, 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 calma. Maldia, maldia, maldia! Toma! Ai, ai, deu ruim. Vai, vai, vai. Boa, boa. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Toma! Agora eu vou pra cima. Boa, boa. Mal, 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 mal. Cara, o bicho tá bravo de novo, mano. Ai, fiquei fraco. Ah, é aqui que solta o Kaioken. Agora eu não lembrava. Ah, lembrei onde solta o Kaioken agora. Tá bravo. Ai. Calma, 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 calma. Não, 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 não. E aqui, cara, eu vou Kaioken, mano. Que eu mesmo me errar com Kaioken. Ele tá bravo. Deu ruim. Toma! Tá nervoso o homem. Vacilei, mano. Toma! Ufa! E tamo indo bem, tamo indo bem. O cara tá bravo. O cara tá bravo. Olha isso, velho. O poder, mano. Que da hora, velho. Chupa, Vegeta. O cara tá bravo. Ele vai criar a lua artificial Para se transformar no Osaru A lua, mano E o Goku está sem cauda Não pode se transformar Beleza, rapaziada Antes dessa luta Vamos encerrando por aqui, rapaziada Bastante like, bastante comentário Clica no sininho, clica no gostei Vamos terminar aqui para o vídeo não ficar muito longo Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, fala é nóis Fui